Pessoal, a gente está vivendo um momento de tragédias diárias com essa pandemia do coronavírus. Mais de 500 mil pessoas mortas já no Brasil. Pessoal, a gente não pode relativizar morte, seja por Covid-19, seja por assassinato bárbaro, seja ele cometido por membros da polícia, no caso da polícia civil. Tentaram no final de semana abafar de toda forma possível o assassinato brutal de um jovem chamado Hamilton, na cidade de Presidente Dutra. Três policiais civis invadiram a casa do rapaz sem mandado de busca, sem qualquer tipo de fundamento lógico, tendo em vista que era um rapaz conhecido na cidade por ter problemas mentais, problemas psíquicos, para ficar mais ameno no tom da nossa fala. Inclusive, fazer uso de medicações, vocês podem ver aqui. Tive a oportunidade de falar com a mãe dele hoje, a dona Ana, ainda completamente isolada, revoltada, assim como muita gente dentro do município, inclusive vai ter uma passeata na quarta-feira. Eu espero que realmente eles façam toda a mobilização necessária para que isso crie corpo, para que a gente não permita uma situação como essa. Era um rapaz de 23 anos que foi tirado qualquer tipo de direito da defesa por conta de uma postagem como essa aqui, que ele colocou em relação a esse tal de Lázaro, que vem sendo procurado em Brasília por crimes bárbaros que cometeu. O rapaz, claro, sem qualquer tipo de noção, conexão com a realidade, fez uma postagem inadequada e foi denunciado na delegacia por pessoas cruéis. A polícia, que deveria ter apurado melhor, que deveria ter dado direito ao contraditório ao rapaz, chegou, invadiu a casa do rapaz, ele tinha o avô dele apenas em casa, um avô de 90 anos de idade, chegaram e deram três tiros no rapaz dentro da casa dele. Ele tinha acabado de levantar da cama. Mas eu digo assim, sem qualquer conexão com o sentimento de humanidade, jogar dentro do carro ainda machucou a testa, como vocês podem ver aqui, no já cadáver do rapaz, a testa do Hamilton machucado. Foi levado ao hospital só para dizer, só para dizer, só para fingir que estavam dando algum tipo de assistência. Agora, claro, registraram lá como uma tentativa de legítima defesa dos policiais. Olha, três policiais, três tiros no rapaz, inventaram uma história de uma faca, que o rapaz saiu de uma faca. Ora, o rapaz estava no quarto, na cama dele. Foi surpreendido. Quem que levanta da sua cama com uma faca? A história completa mentira. Onde é que está a faca que foi utilizada? Ninguém localizou até o momento. Mas já souberam voltar na casa do avô, onde o menino morava, para retirar as cápsulas dos projéteis, para fazer limpeza da cena do crime. Lamentavelmente, a gente não tem instituto médico legal, a gente tem dificuldade da perícia técnica do Maranhão, aqui a gente sabe das dificuldades da perícia técnica, e nós vamos acompanhar. Isso não vai ficar jogado às traças. Mais uma vítima de uma ação policial desastrada, truculenta, repressiva, autoritária, covarde. Uma mãe perdeu o filho. Três tiros. Um rapaz que tinha problemas psíquicos e tomava medicação. Três tiros. Martin Luther King dizia que se você tem uma injustiça em um lugar, e você não combate aquilo ali, você está ameaçando a justiça em todos os lugares. E é isso aí que a gente não pode permitir uma coisa como essa. A gente não pode normalizar uma ação policial dessa forma. A morte desse rapaz, ela precisa ser apurada com todo o rigor. E esses três criminosos que foram à casa do rapaz, que olha o tamanho desse rapaz aqui, pelas fotos, olha a desproporção. Bastava um tiro. O policial tem treinamento para dar um tiro de imobilização. São horas e horas de treinamento que a polícia faz para saber o que é neutralizar uma pessoa. E mataram. A gente não pode normalizar uma coisa como essa. A gente não pode normalizar assassinato de quem é hipossuficiente, de quem é vulnerável. Eu tenho certeza que o governador não compactua com esse tipo de barbárie dentro da Polícia Civil do Maranhão.